E aí, tudo bem? Vamos resolver mais uma questãozinha aqui do Enem? Ó, antes de tudo, já deixa logo aqui teu like, se inscreve no canal, gente. Quando eu recebo as métricas do canal, percebo que praticamente 80% das pessoas que assistem aqui o canal não são inscritas. Assistem, aprendem, comentam, mas se esquecem de se inscrever. É muito importante para mim e para você não custa nem 3 segundos. É só clicar aqui embaixo no se inscrever, clica no sininho também para não perder as notificações dos próximos vídeos. E claro, deixa o like aqui no vídeo se eu te ajudei a resolver essa questão. Bom, para quem não sabe, eu tenho um curso preparatório para o Enem, mas nem se anime. As vagas já estão totalmente esgotadas. Então, eu estou fazendo alguns cortes e disponibilizando de maneira gratuita aqui no YouTube. Esses cortes são resoluções de questões. E aí, eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você estava pesquisando essa questão. Bom, você achou a resolução dela, espero que eu consiga te ajudar bastante. Beleza? Então, bora para a questão. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Como é que pode? Ele vai ver o gráfico e já tem conclusão que ela é pura? Sim. Lembra que a gente estudou em curvas de aquecimento. Curva de aquecimento de substância pura é bem específica. Por quê? Vamos desenhar aqui o gráfico. Substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição muito bem definidos. Então, quando a gente analisa um gráfico de aquecimento de uma substância pura, tem esse padrão. Vai crescendo, mantém constante quando está mudando de fase. Terminou a mudança de fase, continua crescendo. Mudou de fase de novo, temperatura constante. Terminou de mudar de fase, volta a crescer. Então, tem essa característica aqui. Beleza? Aqui é a fusão, a passagem do sólido para o líquido. E aqui é a ebulição, a passagem do líquido para o gasoso. Tanto na fusão como na ebulição da substância pura. Essa temperatura não pode mudar. Aqui a fusão é em 1.600 e aqui a ebulição 2.230. E se a gente pegar esse gráfico, eu tenho aqui sólido. Depois sólido virando líquido, já não é. Durante a fusão, a temperatura continua crescendo. Conseguiu enxergar? Na B, sólido. Sólido mais líquido. Líquido. J, durante a passagem do sólido para o líquido, ficou constante. Mas preste atenção, isso aqui é 2.230. Isso aqui é a temperatura de ebulição. Esse gráfico está errado do jeito que a gente colocou. 2.230 é a ebulição. Ou seja, aqui é a passagem do líquido para o gasoso. Antes disso é líquido, depois disso é gasoso. J, posso marcar? Não. Sabe por quê? Porque você não sabe o que tem antes. Você está vendo apenas a ebulição. A ebulição aqui está ocorrendo. Uma temperatura constante. Mas a gente não está vendo a fusão. Então, não vou marcar o item B, porque eu não estou vendo a fusão. A alternativa C, 1.600, que é a fusão, que ele fala ali no texto. Que a passagem do sólido para o líquido já não está constante. Então, não é a alternativa C. E olha que a alternativa D, em 1.600, é a fusão. Passagem do sólido para o líquido. 2.230, segundo a questão, é a ebulição. A passagem do líquido para o gasoso. Perceba que isso está acontecendo em temperaturas constantes. Nem a fusão, nem a ebulição alterou. Durante a fusão, durante a ebulição, a temperatura não mudou. Isso é clássico de curva de aquecimento de substância pura. Então, ficamos com a alternativa D. Vamos dar uma vista, né? A alternativa E é sólido. Sólido passando para líquido. Líquido. Líquido passando para gasoso. E aqui, gasoso. J, olha que engraçado aí. Ela não tem as duas constantes, mas ela tem uma constante. De sólido para líquido, ela não mudou, J. Mas de líquido para gasoso, ela está mudando. Isso é uma mistura, tá? Isso não é puro. Não é só porque teve a fusão pura. A fusão pura não. A fusão constante, que é uma substância pura. Para ser uma substância pura, para você ter 100% de certeza que aquilo é uma substância pura, tanto na fusão como na ebulição, a temperatura tem que estar constante. Aqui, a fusão é constante e a ebulição é variável. Isso acontece com quem? Lembra? É uma mistura eutética. Mistura eutética, um dos principais exemplos. É o bronze, um dos exemplos, não o único, tá beleza? Então, ficamos aí com a alternativa D. Então, e aí? Consegui tirar a tua dúvida? Tu entendeu o que é que tinha por trás para a gente conseguir assinalar a alternativa correta? Espero de coração que sim. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários tua dúvida que eu vou e respondo. Quero te ajudar a entender de uma vez por todas essa questão. Beleza? Lembrando que se não se inscreveu ainda no canal, se não deu like, essa hora é agora. Beleza? Até o próximo vídeo.